Tem casal que se ama demais e conserva sua intimidade Tem casal que se... Tem casal que responde a dar foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e conserva sua intimidade É pra exemplo É assim ficou legal Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um é pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dá um instinto separado Tem casal que se... Tanta foto na rede e não é de verdade Tem casal que se... Mas leva sua intimidade Eu ainda acredito na bolsa de prata, na bolsa de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra bicho o marco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na dificidade É verdade, é verdade E quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra bicho o marco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na dificidade É verdade, é verdade Lá, lá, iá, lá, iá Tchurururururu Lá, lá, iá, lá, iá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Pariu Ó, aí, cara